E esta tarde, a ministra angolana do Trabalho e Segurança Social visitou as instalações do Nozi e teve sessões de trabalho com os responsáveis da empresa. Tereza Rodrigues manifestou-se bem impressionada com o que viu e ouviu e promete levar a experiência capo-verdiana do Nozi para o seu país. A Angola aposta na viabilização de soluções digitais e tecnológicas. Para o efeito, a delegação chafiada pela ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social que se encontra entre nós, visitou e teve encontros de trabalho com os responsáveis do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação. Pelo que viu e ouviu, Tereza Rodrigues manifesta-se bem impressionada e promete levar a experiência de cabo-verdiana ao seu país. Por aquilo que vi, apesar de não ser a minha área de formação, mas como uma pessoa que percebe que os processos devem passar necessariamente por essas lides tecnológicas, entendo que os trabalhos que aqui vi são de rigor tecnológico e eventualmente os nossos técnicos que nos acompanham poderão ao nível do nosso país depois ponderar para aquelas soluções que ainda não temos e podemos encontrar aí caminhos para poder pedir apoio e soluções ao país irmão e amigo de Cabo Verde. Ciente dos desafios que Angola ainda enfrenta, Tereza Rodrigues já identificou as áreas onde o seu ministério poderá vir a beber e enumera algumas. Ao nível da digitalização, da tecnologia e até nos últimos tempos, com um grande destaque que queremos dar ao nível da segurança social, queremos utilizar boas tecnologias para encontrar boas soluções. E, portanto, esse é um dos grandes objetivos, na medida em que o nosso país também é só um processo que está a caminhar, é recente e nunca é demais colhermos experiência dos países que connosco trabalham em determinados domínios e Cabo Verde não é só o domínio da nossa, como também ao nível do domínio das experiências, valências, competências, ao nível da segurança social, ao nível do fomento da empregabilidade e, acima de tudo, ao nível daquilo que são as boas práticas da Inspeção Geral do Trabalho. Estamos aqui a pensar um estreitar de relações entre o núcleo operacional para a sociedade de informação e a administração pública em Angola. Também. Nunca podemos descartar nada, como disse. Para um país que pretende melhorar a sua forma de estar e de vida para colher melhores soluções para os seus concidadãos, tudo é bem-vindo. E esta não podia também deixar de ser uma área de que nós sempre abrimos portas para melhorias. A delegação angolana vai continuar desdobrando em contato com as empresas e autoridades nacionais, bebendo da nossa experiência e sempre tendo em vista o estreitamento dos laços de amizade e cooperação entre os dois países.